Como recuperar a conta do Google Esqueci a senha com verificação em duas etapas ativada Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza Sejam bem-vindos ao canal Vocês sabem que eu sempre estou trazendo conteúdos iguais a este aqui Diante disso quero pedir a você que deixe um comentário se esse vídeo ajudou você Deixe like também e vamos para o vídeo Eu vou entrar aqui na loja de aplicativo Play Store E aqui eu vou digitar gov.br Já estava pesquisando, apareceu aqui Entre em seu celular e baixe esse app aqui gov.br Não vou entrar em detalhes sobre fazer o cadastro Que você tem que criar aí o seu cadastro, preencher formulário Só seguir o passo a passo O seu vai estar como instalar É onde você vai clicar em instalar Após instalado você clica aqui em abrir Aqui no top em pular Clica em entrar aqui Você digita o seu CPF aqui e clica em continuar Coloquei a minha senha aqui, vou clicar em entrar Como é o seu primeiro acesso você vai clicar aqui embaixo em autorizar E mais uma vez aqui embaixo em autorizar Você vai cair nessa janela aqui onde vai ter algumas orientações Esteja em um ambiente iluminado Sem pessoas que objetam ao fundo Deixe o rosto bem visível Evite chapéu, óculos de sol ou qualquer coisa que cubra parte do seu rosto Segure o celular na altura do seu rosto O celular ficará mais firme se você apoiar os cotovelos em uma mesa Mantenha sua cabeça dentro do círculo durante todo o reconhecimento facial Você vai ler tudo isso com muita atenção e clica em fazer reconhecimento facial Nessa próxima janela aqui você vai enquadrar o seu rosto aqui dentro desse círculo E conforme você vai mexendo vai aparecendo orientações aqui Você vai mudando de local caso não esteja muito iluminado Até você conseguir fazer o reconhecimento facial Faz o reconhecimento facial Seguindo essas orientações aqui Se você fez o passo a passo tudo corretamente Ao final vai aparecer essa mensagem Você clica em ok Se você não conseguir por esse método Pode ser por diversos motivos Um dos motivos é que as vezes o sistema está congestionado Você tente fazer isso aí em um momento aí Mais tranquilo, durante a madrugada, bem cedo, bem de manhã cedo Ou mesmo as vezes você não tem uma CNH Não tem o título eleitoral com a biometria ativa Então não dá certo também Se não der certo de uma forma ou de outra Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui no menu Aqui embaixo E você vai sair do aplicativo Dessa vez aqui você não vai pôr o CPF aqui Você vai entrar aqui em login com seu banco E aqui vai aparecer essa relação de bancos Aí você vê qual dessas aí que você tem conta E aí eu vou escolher uma dessas opções aqui Aqui eu estou com o exemplo Banco do Brasil Aí você vai colocar agência, conta E digitar a senha aqui Faz todo o preenchimento aí E você vai dar a devida autorização Depois você vai ter que abrir o seu aplicativo do banco Clica nas notificações lá para pegar um código E finaliza esse procedimento Se der tudo certo a sua conta vai ser prata E quando você entrar em sua conta Vai aparecer que a sua conta ou é ouro ou é prata E sendo assim você já consegue fazer reclamação Para recuperar a sua conta do Google Aqui na página inicial você vai inserir aqui a palavra Google Vai clicar para buscar Vai exibir esses resultados Desce a barra de rolagem Até aparecer aqui ó Reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas Consumidor GOV Aí você clica aqui Iniciar Entrar com GOV BR aqui em cima E aqui vem muita gente reclamando que não consegue passar dessa etapa Então você faz o seguinte Clica aqui nos três pontinhos canto superior à direita Para computador Agora você clica em nova reclamação Aqui dentro você digita Google O nome da empresa Marca aqui sim Abre essa caixa de diálogo aqui E aqui você vai digitar desse jeito Tentei recuperar pelo suporte do Google Mas não consegui Aqui do lado onde tem como comprou o contrator Você clica em selecione E aqui você seleciona internet Dá um clique aqui em área E você coloca demais serviços Marca essa opção Aqui em assunto Você dá um clique em cima E coloca essa única opção aqui Serviços na internet Aqui em problema Você dá um clique Vem até a penúltima opção Dificuldade e atraso na devolução Valores pagos Você marca Aqui em código do assinante Você deixa em branco Lê toda essa descrição em amarelo Que são umas dicas Para você não colocar informações pessoais Lê com muita atenção isso aqui E aqui abre dois campos Onde na primeira opção Nesse primeiro campo de descrição Você vai falar O que fez você perder o acesso A sua conta No campo de baixo Você vai falar O que você sabe sobre a sua conta Vou fazer um breve relato e volto Mas não é para vocês copiarem É apenas para vocês terem uma ideia Porque cada caso é um caso Vocês vão colocar o que aconteceu Com a conta de vocês Ok? E nesse primeiro campo Eu coloquei bem assim Meu celular começou a apresentar Alguns problemas E tive que fazer Restauração de fábrica E quando tentei Entrar em minha conta Não consegui Porque o número de telefone Que estava vinculado Eu já não tinha mais E devido a isso Não consegui receber o código Para redefinir a nova senha Eu coloquei no meu desse jeito Mas vocês coloquem Da forma exata Que aconteceu com o problema De vocês Nesse segundo campo A minha descrição Foi dessa forma Sei o e-mail de recuperação Que estava vinculado A minha conta Sei também o número de telefone Mas não tenho mais acesso Sei qual era o modelo Do meu aparelho Também A minha rede de Wi-Fi Que eu me conectava Essa conta tinha Verificação de segurança ativada Coloquei entre os parênteses Duas etapas Sei uma das senhas Que eu usava Você vai montando De acordo com o que aconteceu Com a sua conta Não se espelhe por isso aqui É só para vocês Tenham uma noção Vocês podem ver Que eu não estou colocando Em nenhum momento aqui Coisas pessoais aqui Nenhuma informação pessoal Isso aqui fica público Depois que vocês colocarem Tudo certinho aí É só dar uma breve analisada Se tem algum erro Fica aqui em avançar Depois de avançar Você clica em concluir E aí você aguarda Uma notificação Quando chegar uma notificação Você vai clicar em cima De protocolo Embaixo em detalhes Você vai receber um PDF Igual a este aqui Onde você vai ter que Cumprir algumas etapas Aqui eu dei um zoom Aqui ficou um pouquinho fechado Aqui eles mandam assim Primeiro ente No seguinte site Então você vai ter que Copiar esse link aqui Ou se ele for clicar Você clica E você vai fazer um passo a passo Depois de você abrir Insira o e-mail a ser recuperado E clique em próximo Não preencha a sua senha Mesmo que se lembre dela Nem qualquer outra Verificação que for oferecida Clique em tentar de outro jeito É o que eles estão pedindo Você tem que fazer igual Ou algo parecido Geralmente aparece Não estou com o meu smartphone Tá certo? Até que o formulário Te peça um e-mail Para contato Só que esse e-mail aí É o próprio e-mail Que você fez o login Preencha um e-mail de contato E clique em próximo Aí vamos aqui na letra E Você vai receber um código Nesse e-mail de contato Insira o código E clique em próximo E aqui avisa Talvez você receba O aviso Não foi possível conferir Que a conta pertence a você Não se preocupe Ainda é possível recuperar a conta Caso não tenha recebido Essa opção Do e-mail de contato Tire uma captura Da última tela Então você segue Todo esse passo a passo aqui Aqui no campo de baixo Devido ao zoom Tem três opções Mas só está aparecendo duas aqui Mas eu vou falar para vocês aqui Aqui onde tem Você preencheu o formulário Do link que enviamos É esse anterior aí Você coloca sim Após a interrogação Põe um R de resposta Dois pontos Coloca sim Qual e-mail é ser recuperado A mesma coisa Coloca um R de resposta E aqui você coloca Qual e-mail que você quer Que recupere Na terceira opção Que não está aparecendo aqui Pode ser que apareça para você No mesmo campo aqui Interrogação Você coloca um R de resposta Vai ter a pergunta Qual e-mail de contato E aí você coloca o e-mail Do login Que você forneceu Ok? Feito tudo isso aqui Você copia Tudo isso que você respondeu Com a pergunta Com a pergunta e a resposta Copia Vai no interagir com o fornecedor Cola E envia Finaliza por lá E aguarda O próximo contato Do Google Provavelmente Se você forneceu Muitas informações Lá naquela reclamação Que nós fizemos Vai ser já Para você Redefinir a sua senha E recuperar a sua conta Ok? E assim você consegue Recuperar a sua conta Do Google Mesmo com verificação De segurança ativada Mesmo que você não tenha mais acesso Às opções de recuperação Que foram cadastradas Eu sempre estou trazendo Conteúdo semelhante A este aqui Vou deixar para vocês Aqui nos cards Vídeos relacionados a este Vou deixar na descrição Uma playlist completa De vídeos relacionados também Deixe o seu like Inscreva-se no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificações Para estar recebendo Sempre os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui! Valeu!